Tudo bem com vocês? Meu nome é Jaime, sou um gerente de atendimento aqui do Terra Park e estou aqui hoje para poder contribuir com vocês um pouquinho sobre a questão do programa 5S. Para quem não conhece, foi uma metodologia criada no Japão que visa buscar sempre a questão da melhoria da qualidade total. Isso tem alguns aspectos trabalhados nesse sentido, que é a questão da organização, da limpeza e da padronização, que com certeza são aspectos que contribuem muito para nós aqui no atendimento do Terra. Para a gente garantir isso com a melhor experiência possível para o cliente. E eu posso citar com certeza que o melhor benefício que isso tem é a questão da mudança comportamental na equipe. Todas as equipes geram uma sinergia muito grande para poder garantir isso. A melhor experiência possível para o cliente aqui dele. Desde o momento da chegada dele, garantindo isso, até o momento que ele vai estar em casa, que seja o momento da despedida. Então com certeza a metodologia se aplica e faz muita diferença no nosso dia a dia. E aí 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 E aí